E vamos juntos aprender dicas, truques e funções, olha só de quem, Redmi 12C. Rapaz, tem muita coisa bacana que dá pra fazer com este aparelho e você vai conseguir aprender tudo agora, nesta parte 1, mas vai ter a parte 2 também, então bora lá. Eu quero aqui começar te mostrando como é que você consegue colocar ou retirar os botões na tela. Provavelmente o seu vai estar com um botão, se você ainda não mexer nas configurações, e agora eu vou te mostrar como você consegue retirar. Clica aqui em configurações, depois você vem aqui em tela inicial. Aqui em tela inicial, você procura por essa opção bem aqui, navegação do sistema, e vai aparecer essas duas opções pra gente. A primeira é a dos botões, a segunda é a dos gestos que a gente vai fazer agora. Olha só, ele traz aqui pra gente a informação pra aprender. Vou colocar agora não, porque eu vou te mostrar agora na prática como é que a gente consegue utilizar no formato de gesto. Perceba que agora os botões, eles sumiram aqui da parte de baixo. E como é que eu consigo agora utilizar o aparelho? É através dos gestos, como propriamente o nome diz. Você da direita para a esquerda, você consegue voltar. Olha só, percebe como voltou? Agora eu vou entrar aqui novamente. Da esquerda para a direita, a mesma coisa acontece, eu posso voltar. De baixo para cima, eu vou direto aqui para a parte da tela inicial, né? A tela home. E se eu colocar de baixo para cima, mas segurar um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. Então essa é a maneira que você consegue aqui utilizar o formato de gesto. Claro que você pode aprender, tem algumas outras coisas que vocês podem aqui olhar pra realmente poder utilizar essa função, fazer uso bem legal aqui dela. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa bem bacana pra você não ficar queimando tanto a sua vista, ficar forçando a sua vista quando estiver utilizando aqui o Redmi 12C. Clica em configurações e vem em tela. Aqui nós temos duas opções para poder utilizar o aparelho, que é esse formato claro ao qual eu estou agora, onde o fundo é branco e as letras ficam pretas, né? Mas agora eu vou ativar esse modo aqui, o modo escuro. Quando a gente ativa ele, perceba que fica o contrário. O fundo, ele fica escuro e as letras brancas. E com isso você vai forçar menos a sua vista. Vou deixar o branco mantendo esse formato pra continuar mostrando as funcionalidades pra você. Aqui no Redmi 12C, nós temos também a presença da impressão digital. Vou até bloquear aqui o aparelho e vou utilizar ela aqui pra você ver que funciona bem legalzinho e vou te mostrar agora como é que você consegue ativar a sua AI também. Pra você fazer isso, você vem nessa opção aqui de senhas e segurança. Tem essa opção bem aqui, desbloqueio por impressão digital. O meu está azul porque está já ativado, o seu provavelmente vai estar cinza. Clique em cima, vou colocar aqui o meu padrão, você coloca aí no caso o seu e você vai ver que eu tenho aqui já uma adicionada. Eu já coloquei uma aqui e coloquei até uma identificação de indicador direito que foi o dedo que eu acabei de utilizar para fazer o desbloqueio. Vou fazer o seguinte, vou remover essa impressão digital. Agora você vai ver quando eu bloquear e colocar o meu dedo, nada acontece, eu não consigo realmente desbloquear ele. e agora a gente vai fazer todo o passo a passo para assim eu conseguir adicionar a impressão digital. Clica em adicionar, vem aqui depois e coloca o padrão novamente e agora a gente vai começar todo o processo. E que processo é esse? Eu tenho que colocar e retirar o meu dedo nessa parte onde está a impressão digital aqui no Redmi 12C. Então você coloca e retira. Coloca e retira e você vai percebendo que a parte cinza ela vai sendo preenchida por essa parte em azul. E você vai fazendo isso até aparecer concluído, que o meu acabou de aparecer agora. Trouxe a opção para adicionar os dados faciais. Não irei fazer isso agora, mas eu posso aqui nomear para o nome que eu quiser. Eu sempre tenho o costume de colocar a identificação do dedo, né? No caso aqui, o dedo indicador direito foi o qual eu utilizei. Então eu vou colocar aqui indicador direito, porque além de colocar um dedo, eu posso colocar mais. Não precisa também ser necessariamente de uma só pessoa. Pode ser de duas, três pessoas, já que a gente tem a possibilidade de adicionar até mais de duas impressões digitais aqui. Não vou fazer o procedimento novamente, mas é legal você saber disso. Agora eu quero mostrar para você também uma outra coisa bem legal que está vendo como eu passo aqui de uma página para outra aqui na parte inicial? É possível que essa transição seja diferente. Olha só, vou te mostrar agora. Segure uma parte que esteja vazia aqui na tela inicial. Perceba que eu tenho o widget aqui. Então por eu ter esse widget, não consegui fazer. Então vou vir aqui nessa parte que eu sei que está vazio. Vou pressionar um pouquinho. E olha só, agora apareceu um pouco diferente, está vendo? Aqui embaixo tem algumas opções. Clica nas configurações, que é esse símbolo bem aqui. E depois você vê em efeitos de transição. Aqui eu estou no modo deslizar. Vou colocar o circular. Ele já traz até aqui para a gente um pouquinho como ficaria quando utilizar essa função. E vou colocar concluído. Vou colocar aqui certo. E olha só agora como mudou a maneira quando eu passo de uma aba aqui para outra para aparecer todos os aplicativos que eu tenho. Então é uma funcionalidade bem legal que você consegue colocar aí no seu aparelho também. Ah, agora eu quero saber se você está gostando do vídeo, hein? Essas dicas estão bacanas para você aprendendo coisas novas. Então deixa aí o seu like e se inscreve no canal para ficar sempre ligado em conteúdo inteligente de tecnologia. Vamos continuar aqui. E agora eu quero te mostrar ainda uma outra funcionalidade muito legal para você não ficar aí queimando os seus olhos. Que é essa função bem aqui, ó. Clica em configurações e vem aqui no modo de tela. Aqui em tela, além desse modo escuro, nós temos também o outro formato, que é o formato de modo de leitura, que está bem aqui. Clica em cima dele, o seu vai estar desativado assim como o meu, e agora você ativa. Agora talvez você não viu ainda tanta diferença, mas a tela ficou amarelada. Então vou fazer o seguinte, vou aumentar o nível, vou ajustar para o máximo. Percebeu que a tela ficou mais amarelada do que antes? Vou retirar tudo. Agora ficou mais branca. Esse nível de intensidade, quando a tela está mais amarelada, faz com que você force menos a sua vista. E você pode tanto utilizar no formato para sempre, ficar ativado, como também programar um horário em específico. Essa função é bem bacana, por exemplo, você colocar à noite, não ficar forçando tanto a sua vista à noite. Você consegue colocar aqui um horário para começar, um horário para ativar, e assim o seu olho ser mais preservado. É uma função bem inteligente, que eu acho muito bacana nós podermos utilizar aqui no Redmi 12C. Agora eu quero mostrar aqui para você também uma forma diferente que a gente consegue aqui realmente mexer nos aplicativos. Você percebe que eu consigo aqui tanto ver vários aplicativos na tela inicial, como também eu posso ver nesta opção aqui. E você pode mexer nessas configurações através aqui de configurações, tela inicial, tela inicial novamente. E, ó, você tem o formato clássico. Nesse formato clássico, e, ó, vou colocar aqui para deslizar para cima agora, percebe que não aparecem mais aquelas gavetas? Tudo ficou só aqui. Se eu colocar aqui de baixo para cima, eu agora só abro realmente a parte do Google. Aquela gaveta, ela some. Então, esse formato clássico era o que acontecia antes no aparelho Xiaomi. Agora você tem essa opção de gaveta de apps, que é legal você deixar essa função ativada, que assim, ó, você consegue ver todos os aplicativos que nós temos assim, desta maneira, e não somente tudo aparecendo aqui na tela inicial. Que, por exemplo, eu posso remover. Eu vou remover, senão que esse já já eu vou utilizar. Ó, se eu venho aqui e remover, eu removi ele daqui. Mas ele, na verdade, continua sendo existente no aparelho. Ele está bem aqui, só saiu da parte da tela inicial. E assim você pode deixar mais organizado, com menos aplicativos na tela inicial. Algo muito legal. E, ó, se você quer saber sobre as câmeras, não. Não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar como ativar todas as câmeras. Então, fica ligado que quando eu sair desse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, que lá eu mostro tudo sobre a câmera do Redmi 12C. Vamos continuar aqui, que eu quero mostrar para você que o volume não é só aqui para baixo ou para cima que a gente consegue fazer modificações aqui no Redmi 12C, não. Olha só, quando eu aperto aqui, você vai ver que tem esses três pontinhos que aparecem bem aqui no lado. Se você clicar nele, olha só o que aparece. Três opções diferentes para você, assim, conseguir nivelar os volumes. Esse aqui é o alarme, esse é a música. Na verdade, esse é o alarme, essa daqui é as notificações e essa daqui é da música. Que assim você consegue deixar o volume legalzinho para cada um, não precisando necessariamente deixar nas configurações normais aqui dos botões de volume. E o seu aparelho, ó, aparece o percentual assim como o meu? Se aparecer ou não, saiba que tem como modificar isso. Olha só, vem aqui dentro de configurações, depois você vem aqui em tela, procura por barra de status. Essa opção bem aqui, ó, centro de controle e barra de status. E aqui nós temos essa opção aqui, ó, indicador de bateria. Nós temos três modos. O modo, somente aparecendo o ícone, né, ali com uma barrinha da bateria. Posso deixar o formato ao qual eu estava aqui, que aparece o percentual dentro. E também eu posso deixar dessa maneira, que o percentual aparece fora e a barra é no lado. Assim, você tem três maneiras de poder utilizar aqui a forma de ver a bateria do Redmi 2C. E aí, conta pra mim, o que você achou dessas dicas, truques e funções do Redmi 2C? É bacana? Tem coisas que você não sabia? Deixa pra mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.